Qual é o melhor gerenciamento para uma banca de 100, 200, 300 reais, x reais? Hoje eu vou te passar como você consegue montar isso aí de acordo com o valor que você tem. Então, independente do valor, você vai sair sabendo desse vídeo aqui como montar o seu gerenciamento. Fala, Tim, aqui é Edson Mata, sou treino de opções, velho. Hoje a gente vai falar sobre um assunto, acho que é um dos assuntos que mais recebo lá na caixinha do Instagram, velho. Basicamente, qual é o valor do gerenciamento ideal para uma banca de 100, 200, 300, independente do valor aí. Hoje eu vou te passar isso aqui na prática, lá na tela do meu computador, eu vou te mostrar como você calcula isso daí, velho. Porque independente do valor, você vai evoluir, independente. Se você tem uma banca de 10 dólares, 50 reais, você vai precisar descobrir qual o valor quando você chegar nos 100, nos 200. Então, eu vou te mostrar como você cria esse cálculo para quando você mudar de banca, você saber calcular. Então, presta bastante atenção nesse vídeo, porque realmente, cara, poucas pessoas ensinam um gerenciamento que eu vou te passar aqui na tela do computador. Todo mundo só ensina um valor. Basicamente, um valor não importa. O que importa é que cada valor vai mudar de acordo com o tempo. Você precisa identificar como é que constrói esse valor. Então, dê valor, assista aí quantas vezes for necessário e coloque em prática. Então, antes da gente vir para a tela do computador, já deixa aquele like, pô. Se inscreve aqui no canal, no Instagram, dá uma olhadinha lá, se você não me segue, dá uma olhadinha lá. Estou fazendo vários vídeos sobre gerenciamento. Dá uma olhadinha na playlist que eu estou colocando aqui no canal, porque realmente está ajudando muitas pessoas. E existem diversos tipos de gerenciamento. Você tem que escolher aquele que mais se adere a você, beleza? Então, vamos lá para a tela do computador. Show! E agora vamos falar sobre o gerenciamento em si, de fato. Então, vai ser bem rápido e prático aqui. Cara, o conceito inicial que você tem que ter sobre o gerenciamento é para que ele serve, né? É para justamente lhe segurar tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. Principalmente nos momentos ruins, beleza? E o gerenciamento ideal, ideal mesmo para você ter... É, você pegar o valor da sua banca, o valor da sua banca e dividi-lo por 20 dias. Acho que seriam os 20 dias de operação. Esse aqui é o tipo de gerenciamento, o cálculo mais seguro e é indicado para quem quer viver do mercado. Talvez não seja seu cenário atual. Só está ainda em uma fase de aprendizado ainda. Mas para quem quer viver do mercado, esse é o cálculo base para você conseguir se manter. Como assim, Edson? Então, vamos lá. Então, aqui eu separei alguns tipos de situações, né? Tanto para a banca real, como para a banca em dólar. Como para quem quer viver do mercado. Então, como eu lhe falei. Para quem quer viver do mercado, o cálculo é bem simples. Tanto para dólar quanto para real, tanto faz. Mas no final, você vai ter que pegar o valor da sua banca e dividir por 20. Dividir por 20. E você vai ter o valor ideal das suas metas do dia. Ou seja, aqui seria só stop do dia. Tanto em real quanto em dólar. Porque eu imagino que quem já tem uma banca mais alta assim, está querendo viver do mercado em si. Então, você vai buscar isso aqui por dia. E o ideal seria, se você quer viver do mercado, você tem uma banca de 6 mil dólares, 6 mil reais. Você vai em busca de 300 reais ou 300 dólares por dia. Isso aqui é o que lhe garanta. Por que isso? Porque se você perder todos os dias do mês, aí só se você perder todos os dias do mês, que você leva o stop. Ou seja, quebra a sua banca mesmo. Então, ele é mais seguro, principalmente para longo prazo. Mas, porém, como a maioria das pessoas ainda está na fase inicial, é onde eu recebo muita pergunta. Tipo, a banca ideal para quem tem 100 reais, 200 reais, para quem tem 50 dólares, 100 dólares. Então, eu criei esse tipo de gerenciamento aqui que funciona bastante. E aí, você vai se encaixar, você vai se adequar melhor para você. Por exemplo, aqui na banquinha real, quando a gente me pergunta, eu tenho uma banca de 50 reais, qual é o indicado para eu trabalhar? Cara, tem esses três tipos de gerenciamento que eu sigo aqui. Tem de 15 dias. Se você quer uma banca mais segura, entende? Ou seja, se você perder 15 dias seguidos para você levar ou quebrar sua banca, seria esse tipo de gerenciamento. Mediano e arriscado. Para os irmãos de 200, 300, 400, eu já indicaria você vir aqui para o mediano. O mediano já seria uma boa opção aqui. Se você é mais seguro, para ficar uma coisa mais segura, você pode vir para cá. Porque se você não está tão seguro ainda no seu operacional, você ainda está no começo do começo, você pode vir para uma região segura. Mas o conceito aqui é importante é esse. Que você teria 15 dias de segurança, 10 dias de segurança, 7 dias de segurança. Beleza? Já numa banca em dólar, eu já entro com um gerenciamento um pouco diferente. Porque em dólar é bem diferente. Ganha 5 dólares, multiplica aí por 5, você está ganhando 25 reais. Beleza? E aí vai, 10 dólares, você está ganhando 50 reais. É diferente do daqui. 100 dólares, uma banca de 100 dólares, eu buscaria em média 10 dólares da vida. Então eu ganharia aqui em média 50 reais. Numa banca de 100 reais, eu buscaria em média 10 reais, 14 reais, algo desse tipo aqui. Então esse é o tipo de gerenciamento que eu acho legal. Se você está com uma banca de 50 dólares, eu buscaria em torno disso aqui. Aí você pode variar, claro. Você pode chegar, eu acho interessante eu botar aqui 6 dias de stop. Aí aqui é aumentar o valor, né? Por exemplo, aqui se eu dissesse, ó, eu quero 6 dias, 6 dias de segurança. Aí você poderia vir aqui e botar 6 dias de segurança e bota aqui, ó. Pronto. 6 dias de segurança, você teria uma banca de 50 dólares, você buscaria 8. Uma banca de 100 dólares, você buscaria 16 dólares. E aí vai. Mas aí é de acordo com o que você acha. Então fica nessa faixa aqui. Eu acho indicado entre 7 a 10. 10 dias de stop em qualquer tipo de banco. Se for real, no mínimo 7 a 10 dias de stop. Porque a gente faz a gente ter essa margem para trabalhar. Porque nem sempre é dinheiro de bons no mercado. Então é interessante isso daqui. Outra coisa, essa planilha, eu vou disponibilizar aqui na descrição. Para você dar uma olhada, mas qualquer coisa, tira o print aí, salva esse vídeo. Porque realmente é legal esse tipo de gerenciamento aqui. Funciona para mim, funcionou para mim. Eu acredito que você pode seguir aqui. Essa é a lógica por trás do gerenciamento. Cara, você entendeu como que cria o cálculo do seu gerenciamento. Então coloque em prática, velho. Cara, se você gostou do conteúdo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Já sabe, né? Segue lá no Instagram, porque realmente coloca o conteúdo de qualidade lá. Dá uma olhadinha lá, se tira suas próprias conclusões. Beleza? Estou ficando por aqui. Qualquer dúvida, pode mandar aqui nos comentários, porque eu estou sempre respondendo. Já estamos juntos.